E todo mundo que tá acompanhando o jornal aí, que viu o desafio dado depois, depois a gente vai ter que cobrar, vocês me ajudam aí a cobrar, tá bom? O Rodolfo pra ele fazer essa dancinha pra gente, ó. Agora você continua na programação? SVT e você está no ar, seja muito bem-vindo! Hoje é dia de bater a fome com receitinha rápida e é o Rodrigo que vai fazer pra gente. Todo dia ele faz no café da manhã dele e hoje ele vai ensinar pra gente, ok? Tem dicas muito legais no Beleza Transformada com o Alex Santana. Tem o Você Não Pode Morrer Sem Saber Pra Dar Risada. E, gente, você vai se apaixonar, viu? Cenas fortes, porque nós vamos conhecer uma terapia muito interessante e muito fofa pros nossos pets. E é lógico que o nosso querido Madruga, né? O nosso adotado da TV, vamos dizer assim, o nosso mascote, ele estava lá como ator principal, viu? E olha, merecedor do Oscar. Mas pra começar muito bem, esse meinho de semana, essa quarta-feira, a Mala da Mira na telinha pra vocês aí. Olha lá que legal, gente! Semana passada, vocês acreditam que caiu a ligação no meio? Ela já tinha quase acertado, deu um fuá, que dó, né, gente? Então, ó, quem nunca viu a Mala da Mira, vou ensinar pra vocês, é o seguinte. Aqui dentro, tem um objeto, qualquer coisa que a produção inventa. E você de casa tem que descobrir o que é. Como é que você vai fazer isso? É acertando as dicas aí que eu vou te dar, né? Ficando atento. Eu vou te dar quatro dicas, uma em cada bloco, bonitinho. No final do programa, eu vou telefonar pra você, você vai atender o telefone e falar pra mim o que tem na Mala da Mira. Acertou? Ganha uma caneca como essa. Errou? Sinto muito, só semana que vem, tá? Mas desde já, você tem que fazer o seguinte, anotar esse nosso WhatsApp aqui e enviar o seu nome e a cidade que você está pra gente já cadastrar e colocar o seu nome na urna, combinado? Aí você tem que acompanhar o programa bonitinho, ver todas as dicas e depois, não vale chutar, quem chuta sempre se dá mal aqui porque tem pegadinha no meio disso tudo, tá? E boa sorte pra você de casa. Primeira dica no ar, preste atenção que tem na Mala da Mira, é feito de metal ou de plástico. É feito de metal ou de plástico. As dicas vão ficando mais fáceis, tá, gente? Então, anota bonitinho porque depois você vai botar essa sua cachola aí pra funcionar, linkar as dicas que eu vou te dar aqui pra descobrir o que que é. Combinado? Ai, ai, agora que você já anotou a primeira dica, vamos dar uma relaxada? É hora do nosso quadro Você Não Pode Morrer Sem Saber. Boa tarde! Boa tarde! E aproveita que ela vem a história, mas... Ei, senta! Você Não Pode Morrer Sem Saber. Em uma cidade catarinense, uma porca deu à luz a 41 porquinhos. Porquinhos, hein? Trata-se de um caso extremamente raro. Geralmente, uma porca dá à luz a 14 leitões. Um filhote pra cada teta. Ah, que bonitinho, né? Nossa, mas 41. Nossa, mas 41. E aí, como é que vai ser? Por isso, alguns leitõezinhos foram adotados. Ai, por outras duas porcas. Oi, tudo isso pra garantir as boas condições de alimentação para os porquinhos. Ai, tem imagens, gente, disso. Dessa porquice toda, tem. Cadê? Não tem? Não tem. Meu Deus! É muito porquinho. Ai, que bonitinho. Imagina tudo isso dentro dela. 41. Gente. 41. Coitada. Coitadinha. Ai, eu tô fazendo aqui as contas, é mais que o dobro. Quantas tetas? Porque é 14, ó. Porque são 14. Teta? Não. É, 14 tetas. O dobro seria 28. Teve 41. 28 com 14. Não sei, minha... 28 com 10, 38. Minha matemática parou ali. Com 4, 42. Meu Deus. Ai, tadinha. Imagina parir tudo isso de porco. Imagina o fazendeiro lá e começou saindo porco. Porco, porco. Não, não é. Não, digo, porque às vezes, né, quando tem muito, assim, eles cortam, né? Mas eu acho que eles não devem, sabe, ter prestado atenção nisso, né? É. Porque porco geralmente dá muito, né? Imagina? Nossa senhora. Nossa, coitadinha. É porquinho. Olha que gracinha. A gente não devia comer porquinho. É muito bonitinho. Ai, o bacon. Eu sei, mas eu como também, mas não devia, né? Eu prefiro bacon. Na Índia, uma casa tem chamado a atenção devido ao formato inusitado. A construção começou em 2016 e foi finalizada em 2022. A casa tem formato de avião. Ai, que diferente. Para entrar, é preciso subir escadas ao ar livre e a residência fica, ah lá, 12 metros do chão. E tem 21 metros de comprimento. Dizem que custou cerca de 25 milhões de reais, bebê. Ah, mas olha que legal. Ai, que lindo por dentro. Que legal. Ai, eu gostei. É. Eu achei legal. É. Eles estão sempre nas nuvens. Né? Exatamente. E uma família de Michigan, nos Estados Unidos, durante 130 anos, só nasciam crianças do sexo masculino. Finalmente, após mais de um século, o casal Carolyn e Andrew estavam à espera de seu segundo filho. E quando descobriram que finalmente chegaria uma menina da família. Olha que legal. Em uma entrevista, Carolyn afirmou que não acreditou quando o marido contou que na família dele só nasciam meninos. Nossa. Gente. Que diferente, né? Depois de um século. 130 anos. Depois de um século. Olha lá, menininha. Que bonitinha. Ai, que bonitinha essa foto. Que fofa. Ele também é gato, hein? Pai, olha. Ah, o gato. Bonito. Gostei dele. Em um museu de arte moderna, nos Estados Unidos, um jovem decidiu fazer uma brincadeira. Essa é muito boa. Ele deixou um óculos no chão para testar se os visitantes do museu iriam confundir o acessório com uma obra de arte. O jovem teve essa ideia após observar que na exposição tinha uma obra de arte inusitada. Um ursinho de pelúcia enrolado num cobertor lá jogado. Para a surpresa do jovem, pouco tempo depois, os visitantes começaram a se aproximar dos óculos para fotografá-los. Para você, o que é uma obra de arte? Ah, não. Ele só deixou o óculos. Caído no chão. No chão, perto de uma parede. E aí o povo de Texas já estava achando que fazia parte da exposição. Olha o cara tirando foto. O fotógrafo abaixadinho lá. O que você deixaria no... E esse vídeo aí, que viralizou na internet, é uma mulher tentando provar para os vizinhos que os barulhos semelhantes a gemidos não eram verdadeiros. Os supostos gemidos eram, na verdade, o barulho da máquina de lavar roupas. Confira o vídeo. É muito demais. É muito... Isso acontece lá em casa. Acontece. Acontece todo fim de semana. A máquina de lavar da sua vizinha ou a sua? A minha. A sua máquina... Então, é problema, né? É problema na máquina, né? É problema na máquina. Você bota coisa pesada para bater. Epa. Escuta. Mas imagina. É fogo de lubrificação. Botar um olhinho. O olhinho na engrenagem. Mas imagina. Não, agora... Chega. Tchau. Tchau, gente. Até merda-feira que vem. Ai, meu. Cuida da tua máquina de lavar, hein? Lubrifica. Minha senhora. Desculpe por isso. Mas... Ai. Quem nunca teve uma máquina de lavar que caminhou pela lavanderia, que falou com você, né? Ai. É. Pode atirar a primeira pedra. Me conta aí. Tira uma foto da sua máquina de lavar. Me conta. Se ela também faz barulhos estranhos, assustando a vizinhança. Ai. Ou se ela... Se tá tudo bem com ela. Daqui a pouco, tem mais dica da nossa Mala da Miroca. Eu volto já. E está chegando, pra quem mora em Rio Preto e região, os prêmios do Saúde Cap dessa semana. Pra você aproveitar. Olha só. No primeiro prêmio, tem 10 mil reais. No segundo e terceiro, tem uma moto em cada um deles. E no quarto e grande sorteio, tem um Corolla zerinho, mais 20 mil reais pra você concorrer. Além disso tudo, tem o Super Giro da Sorte, com 50 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece dia 4 de junho, e essa semana o título custa só 10 reais. Comprando, você ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Então, corre lá comprar o seu e boa sorte. Ai, prepare-se. Ai, tanta fofura que vai chegar agora, gente. Vamos conhecer uma curiosidade muito interessante. A terapia integrativa pros nossos pets. Eu tô com madruguinha, porque hoje a gente vai conhecer as terapias integrativas, não pra gente humano, mas sim pros pets. Vamos lá? Úrsula, a gente já tá acostumado com as terapias integrativas em humanos, e eu não sabia que ela poderia ser usada em animais também. Como é que funciona isso? Sim, praticamente tudo que a gente usa pra terapia humana, a gente usa pros animais, né? Alimentação natural, acupuntura, reiki, cromoterapia, nutracêuticos, ozônio, né? Então, a gente tem um leque de terapias que a gente chama de integrativa, pra ela servir não só de tratamento base, como pra entregar, integrar as terapias convencionais que a gente já conhece, né? E questão, assim, tanto de medicina preventiva, quanto pra tratamento de algumas doenças, qualidade de vida, conforto pra pacientes em quadro paliativo, pacientes idosos, oncológicos graves. Então, assim, a gente tem um leque de opções pra trabalhar. E como é que você descobriu isso? Porque você já é veterinária, a gente antes de começar a gravar, a gente já tava conversando, você é veterinária há mais ou menos 20 anos, e isso? Isso, eu me formei em 2000, desde lá eu exercito a medicina veterinária, e mais ou menos em meados de 2012, eu comecei a me interessar pelas terapias integrativas através da acupuntura. Então, a acupuntura foi a minha abertura de portas pra um mundo gigante de opções, né? Eu tinha um Rottweiler, ele teve problema locomotor, e eu chamei um colega pra fazer a acupuntura nele. E logo após a sessão da acupuntura, a campainha em casa tocou, ele saiu correndo pra atender a campainha. E aí eu falei assim, cara, eu preciso aprender isso, porque isso é milagre, né? Qual tipo de queixa chega até você, dos animais assim? Olha, são muitas, mas hoje eu diria que o carro-chefe, são problemas dermatológicos, oncologia, né, que é o câncer, e articular. Articular. E essas você consegue tratar com a integrativa? Sim, muitas a gente usa só a parte integrativa, outras a gente associa a alopatia com a integrativa, e os resultados, assim, são dos mais variados, né? Desde melhoras muito rápidas, como melhoras mais a longo prazo, e qualidade de vida sem sombra de dúvida. Bom, a gente trouxe uma droguinha, que é nosso mascote, ele é um pouco agitadinho, desconfiado, a gente acha que também ele deve absorver a energia de todo mundo lá na televisão, porque todo mundo chega a dar um abraço nele quando tá nervoso, quando tá irritado. Que terapia que serviria pra ele, pra dar uma tranquilizada nele? Olha, como ele tá num ambiente muito rodeado de humanos, hoje, uma das terapias integrativas, a gente fala que é a visão sistêmica, né? É ver o que os animais absorvem da gente, como os nossos avós diziam antigamente, você tem que ter um bicho em casa, que o que é pra você, o bicho pega pra ele e adoece. Então, isso hoje a gente consegue elucidar melhor na terapia sistêmica. Os animais, eles são bioindicadores do sistema. Então, tudo que você tá passando, seja emocional, no trabalho, em relacionamento, ele absorve pra ele e somatiza isso em doença, né? Então, como ele vive num ambiente com muitos humanos, toda hora um humano vai lá, abraça ele, ó, vamos lá, vamos trocar energia, eu tô muito mal, me dá um pouco da sua energia boa e leva um pouco da minha. Então, o reiki, pra equilibrar os chakras dele, trabalhar a energia dele, ajuda bastante. Então, eu diria que assim, como ele vai no pet shop toda semana, se ele pudesse toda semana fazer uma sessão de reiki, pra ele seria maravilhoso. Seria interessante também. Então, você aí de casa, que tem um bichinho que às vezes já tentou de tudo, é uma alternativa, né? Sim. Eu falo que sempre tem algo a se fazer. Pra aquele animal que falaram pra você, ah, não tem mais nada pra fazer, não tem, não tem mais recurso. Tem, sempre tem alguma coisa pra fazer. Oi, puta, desmogói esse madruguinho, ele é muito fofo. Vocês viram como ele fica quietinho pra fazer, gente? E legal demais essas terapias aí, né? Tem muita coisa bacana pros nossos pets. Show! Depois eu vou colocar essa matéria lá no meu Instagram, aproveita e me segue, arroba Mirafelizola, combinado? Pra você enviar aí, pra quem tem bichinho de estimação, essa matéria linda. Tá? Dica número dois da Mala da Mira. Presta atenção aqui, meu amigo. Aqui, 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 aqui. Olha pra cá. Meio de 43, você não vai perder a segunda dica, hein? É um material de escritório. O que tem aqui dentro da Mala da Mira é um material de escritório. Daqui a pouco mais duas dicas pra você. Combinado? Vou pra um rápido intervalo e no próximo bloco, vou correr pra cozinha porque o Rodrigo já tá me esperando lá, tem Bateu a Fome. Já, já. E aí, estou aqui na cozinha, muito bem acompanhada. Tudo bom, Rô? E aí, tudo jóia. E aí, você? Tudo bem, tudo jóia também. Obrigado por ter deixado eu vir ensinar essa receitinha rapidinha pra vocês do Bateu a Fome. Gostando desse quadro. Não é, gente? Fala a verdade. O Rô, ele faz um lanchinho muito legal no café da manhã dele. E aí, a gente linkou uma coisa na outra. Como Bateu a Fome é uma receita rápida, né, Rô? A gente falou, vamos lá pra gente aprender esse café da manhã. É, gostoso, é prático, rápido de fazer e eu sempre acordo com pressa, né? Desculpa. Tudo atropelando, assim. Então, é bem rapidinho de fazer e eu como todos os dias antes de treinar. Serve de pré-treino ou pós-treino porque é fitness, tá, gente? E a gente comeu aqui de manhã e é muito gostoso. Tem, né, pra ver se adaptava. Antes da gente fazer aqui, de começar, terceira dica da Mala da Mira pra você que tá em casa. Olha lá. Ah, e essa aí vai ajudar, hein? Vai nada. Alguns são coloridos. Ui! Que tem lá dentro da Mala da Mira. Alguns são coloridos. Calma que a coisa vai melhorar. Material de escritório. Ai, tá difícil. É, alguns coloridos. Pois é. Colorido? Material de escritório? Uhum. Alguns. O duro que esse eu não sei, gente. De verdade. É mesmo? É. Eu cordei no programa. Ai, posso fazer um negócio que eu sempre quis fazer? Meu Deus do céu, tem que rodar a vinheta. Posso fazer? Pode. Gente, vai começar o Bateu a Fome. Roda a vinheta. Eu gosto muito do toquinho dessa vinheta. É muito bom, não é? Muito gostoso. A gente cançou aqui. Arrasou. Anota aí a lista de ingredientes para o café da manhã do Rô. É super fácil, gente. É pouca coisa e fica bem gostosinho. Então fala você. Pão de forma integral. Eu uso integral, você pode usar o normal também, que não vai fazer diferença nenhuma. É que o integral sacia mais a fome e não tem farinha branca, né? Perfeito. Ovos. Aí você coloca quantos ovos você quiser. Eu geralmente coloco dois por lanche. Mussarela. Certo. Tomate. Tá. Temperos a gosto. Você também pode colocar alface, rúcula. Você pode colocar um patezinho de... Atum. Atum. Você pode ir incrementando. E dá para fazer também com pão francês, né? Para quem gosta. Com pão francês, eu nunca testei. Porque... Ah, por causa da técnica. Você vai ver como ela é diferente. É uma dica, assim. É um esquema bem legalzinho para você fazer. Você vai sujar pouquíssimas coisas. E... Vai ficar bem gostoso. Tá. Fica bem gostosão. Você vai fazendo aí? O que você quer que te ajude? Eu quero que você corte os tomates. Pode pôr aqui isso? Depois... Não, depois você põe. Depois eu põe. Vai. Depois você põe. Vamos fazer. Cortar o tomate? Corta o tomate fininho, por favor. Minha mão já está limpinha, fininho? É. Tá. Ah, e a Bárbara falou para eu quebrar naquele pote lá, porque vai que tem o ovo estragado. É, pode ser. Porque eu acredito que a gente é... O negócio. É exagerado e azarado. E assim, você pode ir incrementando o seu lanchinho do jeito que você quiser. Eu uso isso porque é o que eu como de manhã, é mais prático. É o que está na minha dieta. O que eu achei legal é que fica... Tá bom? Mais. Mais. Tá bom. Quantos lanchinhos você quer que eu faça um para você também? Ah. Gente, tem tempo? Não sei se vai dar tempo. Acho que dá para fazer dois, a Bá está falando. Então, vou cortar mais um pouco. Me passa os temperinhos, por favor. Passo. Gente, ó. Orégano. Eu uso orégano ou ervas finas. Sal. E a pimenta. Aqui, no ouvido. Gente, eu tenho... Oh, era para colocar aqui. Eu tenho uma... Aqui. Eu tenho uma fome de manhã, gente? Vocês também têm? Eu também. Nossa, eu acordo com uma fome. Uma corzinha, né? Uma fome. Hoje eu fiz tapioca. Eu estava com a geladeira vazia. Daí eu falei, ah, o que eu faço? Aí tinha uma tapioca, não tinha nem o que rechear. A tapioca fria, coitada. Triste. Triste, judiada. Aí eu peguei e coloquei queijo ralado. Boa. Na massa, sabe? Ficou bom. Ficou bom. Então... Deu, deu um tchan. Eu acho que assim, tudo que você coloca bastante tempero, se você tempera bem, usa bastante erva, fica gostoso. Eu vou ter que lavar a mão. Vocês são do time que não consegue coisar com a mão suja? Eu não consigo. Tudo eu tenho que ficar limpando, sabe? Você é limpinho, né? Aí você colocou o ovinho aqui com os temperinhos, pega o garfinho e dá aquela boa batidinha. Tá. Pode ser praticamente um omelete, né? É. Mas ele vai ser o recheio do pão, esse omelete. Você vai ter que comer legal aqui. E vai ficar muito... É muito prático. Muito, muito, muito prático. Bateu aqui. Aí a gente liga. Pilota aqui sua nave. Ih, esqueceu? Esqueci. É que eu tô do lado errado aqui. Ó, se a sua frigideira for antiaderente, não precisa pôr manteiga. Mas a manteiga é legal porque ela dá uma tostatinha no pão, entendeu? Então eu coloco um pouquinho de manteiga. Mas manteiga mesmo, gente. Tá? Margarina. Não é margarina. Porque margarina não faz bem pra saúde. Como a receita é fitness. Gente, o Rodrigo é fitness, você sabe, né? É. Aí você dá aquela boa esquentada, deixa derreter bem aqui. Não pode deixar derreter muito porque você sabe que manteiga queima, né? É, ela fica preta, fica feia. Ela fica preta, fica feia. Deixa a panela dar uma esquentada. Um tá bem aqui. Aí tem que ser uma friseira grandinha pra caber as duas fatias, né, Rô? É, pra caber duas fatias de pão. Exatamente. Vocês vão ver o esquema que se monta aqui. Aí é que a manteiguinha já deu aquela esquentadinha. Bateu bem? Bate bem os ovinhos. Certo. Joga aqui. O vô também não gosta de ovo cru. Não. Mole. Mole. Tem que ser tudo durinho. Bem cozido. Tudo durinho. É. O ovo, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser. O cozido também tem que ser duro. É. Não gosto da geminha mole. Não dá. Não dá. Não dá. E aí você espera o ovo dar uma leve cozinha. Vamos aumentar aqui? Pode aumentar. Aí, tá bom. Tá no quase máximo. No máximo. Agora você vai pegar duas fatias de pão. Já? Já vai pôr? Não vai ficar coisado? Não, não. Tem que posturar essa bolha? Pode. Pode. Vamos fora. E aí você vem aqui, mira mais ou menos no meio e coloca uma fatia aqui. Parece que vai dar errado, gente, mas vai dar certo. Eu juro pra vocês. Deus queira. E a outra, bem do ladinho aqui, ó. Ai, que bonito. Tá vendo? Tô. E aí você já vai entender o porquê. Por isso que tem que ter a frigideira grande, né? Por isso. Eu vou diminuir um pouquinho, porque senão vai torrar o ovo e não vai... E aí, você já vai dando aquela descoladinha aqui do lado, ó. Tá vendo? Pro ovo não grudar, fica bem... Ah, então é melhor fazer com o de forma mesmo, porque... Isso, porque o de... O francês não vai... O francês não vai dar pra fazer o tchan da coisa, porque tem um... Esqueci de destampar o queijo. É, eu também. A Bárbara teve um mini infarto lá em cima. Tá tudo bem. Agora que vem o truque. Então eu vou diminuir mais um pouquinho, porque senão vai... Eu vou coisando aqui, ó. Isso. Descoisa lá pra mim. Desgruda lá pra mim. Ai, que cheiro bom! Tá. Não, e o lanche fica gostoso. Porque muita gente fala, ai, fazer dieta é chato, fazer dieta é isso, fazer dieta é aquilo. E é mesmo. Não é? Gostoso. Você vai ver. Isso daqui tá na dieta. Essa coisa é gostosa. É. Ó, eu vou pegar a ajuda de uma outra espátula aqui. E agora é o momento crítico. Fazer dieta é uma delícia. Não é dieta, gente. É reeducação alimentar. Reeducação alimentar, exato. Dieta é quem tá doente. Ó, agora que vem... Hã? Foca, foca. O momento crítico. Foca. Que agora que tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Exato, vai virar. Ah, você vai fazer? Não tem que pôr uma coisa primeiro? Não, calma. Um, dois, três e... Ixi, meu Deus, pera. Calma. Vira um só. Vira. Ah, vira tudo. Aí você vira tudo. Ah, achei que você fosse fechar. Não, não. É agora que vem o negócio. Aí você ajeita o pão aqui. Aí você diminui o fogo agora, porque o pão tá pra baixo, né? Tá. Ele só tem que dar uma tostadinha. Aí você vem e recheia com o que você quiser, ó. Eu vou colocar... Tá me dando... Não, calma, eu vou arrumar. Ah, então. Pronto. Coloca o queijinho aqui. Você gosta bastante? Tá bom, três. Gosto bastante. Então eu vou pôr mais um. Mais ou não? Um queijinho não. Deu. Deu? Deu. Aí, como já tá quente, você pode até desligar o fogão, porque o calor da frigideira já vai tostar o pãozinho, senão ele queima. Não põe um salzinho nesse tomate. Eu vou pôr. Vou pôr sal e temperinho, tá? Agora que você tem que prestar atenção, gente, porque agora é um grande pulo do gato. Exato. Vou pôr um salzinho aqui, pra deixar bem temperadinho esse lanchinho. Ai, quero comer. Ai, quero um cafezinho. Sabe o que fica bom? Também colocar uma rúcula aqui. Fica bem gostoso. Vou pôr uma pimentinha. É mesmo, hein? Fica gostoso. Aí você vem, com toda a delicadeza. Olha lá, gente, agora, hein? A aba do ovinho que sobrou pra cá, joga pra lá. Certo. A parte de cima, joga aqui pra lá. Ah, agora eu entendi. Joga aqui. E aí, você vai pegar aqui, com toda a delicadeza do mundo, e jogar pra cá. Ai, Senhor. Tá vendo? Ele vai ficar um big sanduíche. Bom, agora, vou ligar o fogo de novo, mais um pouquinho, só pra dar uma tostadinha no pão. Que aí ele vai ficar gostosinho. Gente, olha como ficou lindo. O lanche já tá pronto, entendeu? É um lanche super rápido, super rápido, saudável. E você faz muito rapidinho. Gente do céu. Eu só vou deixar ele dar uma tostadinha aqui. Colocar pra cá, que eu vou colocar pra ele cortar. Dá tempo de fazer mais um, então? Dá tempo de fazer mais um. Mais um? Quer? Faço, lógico. Vamos, vai. Faz o ovo. Eu vou te ajudando. Vou virar aqui, ó, de novo. É bom que daí o pessoal de casa consegue ver. E assim, eu era uma pessoa que não gostava muito de cozinha também. E de esporte também, né? De cozinhar, né? E aí eu tive que aprender a fazer as coisas pra eu comer, né? Aí eu tive que aprender a cozinhar. Esse daqui já tá prontinho. Vou colocar aqui no prato. Ai, que delícia. E assim, gente, é porque aqui a gente tá ao vivo. Você na sua casa faz com mais tempo, ajeita. É, e você pode pôr essas coisas que o Rô falou, entendeu? Você pode pôr uma bucla. E olha como fica bonitinho. Já fica um lanchão pra você comer aí de café da manhã. Adorei. Pegar as coisinhas pra mim. Os temperos. Vai, faz você agora. Vê se você aprendeu. Não, Rô. Não vou fazer não. Você tá doido. Eu aprendi, mas vai dar merda. E aqui, ó, vou cortar no meinho pra vocês verem como é que fica. Porque ele já sai recheado, ó. Ainda pode ligar o fogo, Rô. Já vou jogar aí. Calma que a gente tem que jogar. Ó. Acabou a manteiga. Não tem mais manteiga pronta. Eita. Mas tudo bem. Ó, já fica um lanchinho pronto, ó. Recheadinho. Pra você fazer. Gente, eu curti esse negócio, hein. Pode jogar aqui? Já? Pode. Eu vou colocar. Ah, põe esses três aqui, tá bom, né? Põe esses três são matinhos. Tá bom? Mas eu vou pegar um papel que eu quero comer. Pode comer. E aí, gente, vocês gostaram dessa receita? Café da manhã do Rô. Vocês gostaram dessa receita? Se vocês quiserem mais receitas fit, pra você fazer no seu café da manhã e tudo mais. Olha aqui. Me segue no Instagram. Mentira, eu não dou a dica lá, não. Só as vezes. Olha aqui. Ó. Vai, agora come e ver se ficou, se você aprovou. Não vale mentir. Ai, que delícia de almoço. É bom? Vou comer também, porque tá na hora do almoço, né, gente? Ai, vai ser meu almoço esse. Fica bom, não fica? Nossa. Não deixa de pôr o tomate. Tomate faz toda a diferença. Rúcula também. Uhum. A rúcula dá um saborzinho mais especial. Bacon, catupiry. Uhum. Não é? Uhum. A criatividade... Meu, mexe o requeijão aqui, ó. Nossa. Aí você pode deixar a criatividade fluir. Uhum. Você vai recheando do jeito que você quiser. O atum eu acho que é uma boa também, hein? Deve ficar gostosinho. Sim, fica gostoso. Fica uma delícia. Muito, 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 muito bom. Você faz um patêzinho de atum com o requeijão? Uhum. Joga. Xoxa no pão, entendeu? Sim. Antes de virar o ovo. Agora esse momento é o mais tenso. Nossa, eu tô com uma fome. Abriu meu apetite. Hum. É bem o que o quadro diz, né? Bateu a fome. Bateu mesmo. E aí, vocês gostaram? Fala aí se vocês gostaram da receita. Nós falamos de boca cheia. Manda o WhatsApp aí pra gente também, ó. Manda o WhatsApp porque os cafés da manhã do Rua é famoso, viu, gente? Uhum. Gente, vocês têm que ficar esperto. Eu acho que você tinha que vir pra cá todo dia cedo fazer pra gente. Vou. Vocês viram que ele tá de aventalzinho, tudo? Ah, gente, eu... né? Vai lá, agora é um momento. Dois, três e... Ai, meu Deus do céu. Ó, eu dormi no ponto. Dormi no ponto. Deu uma torradinha no pão. Mas é isso, ó. Muito fácil, gente. Botou queijinho. Quer mais queijo? Botou queijinho. Mais não, tá bom? Tomatinho. Sal. Sal. Gente, uma delícia. Pode fazer em casa. E sabe o que eu acho mais legal? O que você tiver na geladeira... Dá pra você colocar. Dá pra você colocar. Que nem eu falei que eu acordei hoje e comi uma tapioca triste. Eu poderia ter comido isso. Sim. Entendeu? E que são coisas fáceis que você tem em casa. Quem não tem ovo em casa, um queijinho, um tomate... Presta atenção aqui na drobadura. Ó. Você virou. Ah, esse ficou mais bonito. Ficou. Aí você pega só e... Abraça. Gente, que legal. Eu não sei se eu vou ter cor dação motora, não, filho. Não, gente. Faz. É super tranquilinho. Foi aqui. Super tranquilinho. Ó, palmas para o Rodrigo. Gostou do café da manhã do Rô? Lanchinho prontinho, nutritivo, saudável. Ó. Perfeito. Olha aqui, gente. Que belo lanche. Sim. E é bom que você não suja nada. Não, e o detalhe, sustenta pra caramba. Aham. E é saudável. E é saudável, é gostoso. Olha que lindo que ficou, Rô. Ficou, nossa. Eu tô com fome de verdade. Vai, eu também tô. Comi o meu inteirinho. Enquanto você é fome aí, eu vou te dar a quarta dica da Mala da Mira. É a última. A mala tá lá no estúdio. E você aí de casa já mandou seu WhatsApp. Manda agora com o seu nome e com a cidade, tá bom? Nesse número que tá aí embaixo. No próximo bloco eu vou ligar para você, ok? A última dica é, o que tem na Mala da Mira serve para agrupar papéis. Pensa. Você tem três papéis lá na sua mesa. Você precisa juntar os três, não quer que os três se separem. Rodrigo. Nossa, tá difícil. Pensa, Rodrigo. Nossa, eu tinha pensado outra coisa. É, mas a gente é inteligente, tem pegadinha. Eu tinha pensado outra coisa. Tem pegadinha. Eu não ia falar, eu não posso falar que eu ia chutar, porque senão eu vou dar dica para a galera. Não, não chuta não. Não? Não. E aí, gente, manda o WhatsApp se vocês gostaram da receita. Se vocês quiserem mais receita fit aí, me fala que eu faço. Pega minhas coisas da dieta e faço aqui. Ok. Rapidinho. Obrigada, Rô. Obrigada. Valeu, até a próxima. Adorei participar. Valeu também. E no próximo bloco tem Beleza Transformada. Já estou de volta agora de barriguinha cheia. E está chegando para quem mora em Prudente, Arassatub região, os prêmios do SPCAP da semana para vocês aproveitarem. No primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo e no terceiro tem uma moto em cada um deles e no quarto e grande prêmio tem um Corolla zerinho mais 20 mil reais para você concorrer. Além de tudo isso, tem o Super Giro da Sorte com 50 chances de ganhar mil reais. Gente, o sorteio acontece dia 4 de junho. O título essa semana custa só 10 reais e comprando você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Então, corre lá comprar o seu e boa sorte, tá bom? E agora chegou a hora de Beleza Transformada com o Alex Santana e ele vai nos mostrar os benefícios do ácido hialurônico para os nossos cabelos. Bom, com certeza você de casa já ouviu falar nos últimos dias sobre ácido hialurônico nos cabelos, não é? Bom, e esse ativo muito usado antes no mundo do skincare com creme, cenas, faciões, sociais, vem cada vez mais ganhando espaço na indústria de cosméticos para cabelos, gente. Como os shampoos, cremes e principalmente hoje como essa ampola de ácido hialurônico concentrado que eu tenho aqui em minhas mãos. Que se tornou o meu novo queridinho do salão. Bom, no skincare o ácido hialurônico tem proporcionado sempre a pele muito mais firmeza, hidratação. No entanto, muito tem se falado sobre os efeitos que esse ativo pode oferecer para o nosso cabelo, na sua rotina de haircare. Pensando nisso, hoje o quadro Beleza Transformada vai trazer para vocês os benefícios que o ácido hialurônico pode trazer para o seu cabelo. Bom, antes de entendermos sobre os efeitos que o ácido hialurônico e benefícios que esse ácido vai trazer para o seu cabelo, é melhor a gente entender um pouco mais sobre esse princípio ativo. Gente, totalmente diferente do que a gente imagina dos ácidos hialurônicos, dos ácidos que usamos para fazer esfoliações na pele, como a minha aqui que eu fiz, o ácido hialurônico tem outros benefícios que vão muito além desse. Ele é naturalmente produzido pelo nosso corpo, tem a função de estimular a produção de colágeno e acaba proporcionando a maior sustentação, não só para a pele, gente, agora também para o nosso cabelo. Por ser produzido por nosso corpo, o ácido hialurônico, ele é considerado um princípio a tipo versátil, que se encaixa perfeitamente nos cuidados, nas rotinas de cuidado com pele e agora vai fazer parte da sua vida com os cuidados para o seu cabelo. Nos cosméticos, esse princípio ativo, ele tem a função de hidratação, ele acaba retendo água no interior da cutícula, auxiliando a regeneração dos fios, deixando assim ele estimular a função da fibra de colágeno e elastina. responsável principalmente pela elasticidade, força e não aquele fio mais poroso, tirando assim o aspecto de porosidade, tornando a estrutura mais firme e suficientemente uniforme. Bom gente, sem palavras para descrever o quanto que esse cabelo ficou legal. Você consegue ver, sentir a cutícula completamente selada? Olha o brilho deste cabelo, o peso que ele ganhou. Isso porque o ácido hialurônico é responsável, de novo, por devolver a elasticidade, selar perfeita essa cutícula. Isso a gente já consegue no primeiro tratamento e com certeza você está curioso agora para saber, procure aí nos melhores salões ou principalmente aqui com a gente, venha fazer que a gente vai ver se esse é realmente o tratamento mais ideal para o seu cabelo. Todas as novidades, venha cá! Muito bem, Alex Santana arrasando como sempre, ele que cuida dos nossos cabelitos aqui da TV. Um beijo para todos do salão, que eu sei que eles estão assistindo a gente, ficaram com vontade do lanche, não é? Um beijinho aí para todos vocês, tá bom? E agora estou do lado da mala porque o estagiário mais famoso do nosso interior está aqui. Eu mesmo! Você viu que a entrada bonita vai ficar aí aqui agora corrigando? Eu vivo, meu Deus, seguro, tudo certo? Tudo ótimo, com várias e várias mensagens, vários chutes, várias cidades novas aí, pessoas mandando a sua mensagem, seu WhatsApp para ganhar essa bela caneca. E eu quero aproveitar também para mandar um beijo para o Marião, o nosso querido Mário Bros, que acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo que o lanche do Rodrigo é um romelete. Rodrigo, o que você acha disso? Piada de tiozão! Não, foi, 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 foi muito boa, muito boa. Marião, vou colocar esse nome na... Eu acho, no lanche. Romelete. Romelete. Batizar ele, né? Batizar, patentear. Romelete, vem aqui. Não, sem piadas. Sem piadas. Sem piadas. Mari, obrigado por prestigiar a gente, viu? Obrigadão. Rodrigo, eu vou fazer... Gente, eu vou chutar aqui. O Rodrigo vai falar o que ele acha que tem aqui na mala. Só para que você hoje você não participou, eu coloquei lá. Tá. Mas e se você falar e for? Já dei a dica para a pessoa de casa. É, não sei se é, gente. Faz sentido. Mas, né, daqui a pouco eu vou ligar para você. O que você acha que tem na mala? Posso chutar mesmo, de verdade? Ah, chuta. É. Bom, é material de escritório. A Grupa Papéis, eu acho que é... Como é que chama? Grampo, grampeador. Grampeador. É, grampo ou grampeador. É, porque tem também de várias cores, né? Tem. Tem aqueles grampinhos coloridos. Mas tem de plástico? Ah, se for grampeador, tem de plástico. É. Tem. Pode ser? Não sei, gente. Casa. Também não... As dicas casam. As dicas casam, mas acho que não é. Então, presta atenção. Vou sortear agora alguém. Vai lá. Embaralei tanto isso daqui que tá igual. Você aí de casa, se for o seu nome, você abaixa a televisão. O telefone que vai te ligar não é o mesmo que você mandou o WhatsApp. E você conversa comigo não pelo celular, e sim pela TV. Ok? Pra onde nós vamos? Ah, é aqui pra Rio Preto mesmo. Nossa vizinha. Olha aqui. O que foi? Eu falei errado? Falou. Você falou o contrário. Você falou conversa comigo pela televisão e não pelo celular. É o contrário. Eu tô pensando em outra coisa. Nil, Nil, você conversa comigo pelo telefone, não pela televisão, tá bom? A apresentadora burra dos mesmos criadores. Tira um print da sua TV e veio aí. Dos mesmos... Como é que é que eu falei ontem? O... O... Coisa da cana-de-açúcar, o... O sabugo. Sabugo. O sabugo da cana-de-açúcar. O sabugo da cana-de-açúcar. A gente vai de bom a pior, né? Nil, boa sorte pra você. Eu acho que você tá chamando, hein? Se a Nil não atender, a gente sorteia a outra, hein? Vai, Nil. Eu fico ansioso quando a gente liga. Oi. Oi, alô. Olá. Alô. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quem é? A Nil. Oi, Nil. Tudo bem? Tudo bem. Aqui é da Vivo. É cobrança. É da SBT? Ah, é da SBT? Surpresa. Êêêêêê! Tudo bem, Nil? Tudo bem. Você nem acredita. Eu já ganhei uma caneta, só que meu marido quebrou lavando. Você tá brincando. Você foi sorteada duas vezes? Sim. Menina, me passa o número do Saúde Cap, então, pra eu comprar essa semana em nome de Jesus. Meu Deus. Nil? Por que, né? Então, é a segunda vez. Aí, lembra, eles estavam lavando, o capô da mão e quebrou. Aí, eu fiquei tão chateada, eu falei, eu vou mandar fazer uma tribolzinha. Eu falei, e pô, meu frio, eu vou tentar na sorte de novo. Mulher de Deus. Não acredito. Não acredito. Gente. E olha que nós embaralhamos e escolhemos ao vivo. Era pra você ter guardado. Falei, eu quero pra usar, mas pra guardar. É, eu também acho. É pra usar. Tá certo. Nossa, que mulher de sorte. É. Essa daí nasceu. Então, me fala o que que tem na mala da Mira de hoje. Eu espero que você acerte, né, Nil? Que você viu que tem pegadinha, né, filha? Tá difícil hoje. Olha, eu acho, pelas dicas, é aquele clipes que começou, que tem que ver um filme. Aquele clipes? Não é grafiador, tem um clipes. É clipes. Clipes? É, é. Se você quiser deixar uma folha na outra, tem o gancho. Tá. A minha dica é essa. Então, boa sorte pra você. Obrigada. Quem que tá falando aí do seu lado? É meu filho, Daniel. Oi, Daniel. E aí, Dani? Tá torcendo pra sua mãe? Sim, tá? Atenção. Sim, sim. Ai, que bonitinho, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, vou falar uma coisa pra você. Será que eu vou ruim? Você teve muita sorte de novo. Acertou. Parabéns. Aqui. Coisa boa. Nossa, que legal. Muito bem. Já pode escolher a foto aí, sortuda. Combinado, o Marquinhos vai falar contigo. Ah, muito obrigada. Um beijo, meu amor. Boa tarde. Beijo, beijo, beijo. Mas, gente... Gente, olha, eu realmente vou pedir os números do Saúde Carco pra ela. Mas, gente... Do Saúde, do SP, de tudo. Meu, muita, muita sorte. Muita coincidência. Porque a urna é outra dica de gente. É. E a gente recebe muito WhatsApp. Muito, 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 muito WhatsApp. Caraca. Tem muitos papéis. O marido dela lá quebrou. Você viu? Lavando a louça. A caneca que ela ganhou. Lavando a louça. Se eu fosse a Nil, eu não falaria pro marido. Não fala, Nil, que você ganhou. Boa. De repente, aparece com a caneca lá. Você fala, olha só. Tá vendo? Arrumei a caneca. Restauração. Muita sorte. É, ó. Deixa eu até falar aqui, né? Porque vai que vão falar que só tem um monte de papel de Nil aqui, né? Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Não, são vários. Selma, de Catanduva. Opa, inclusive tem uma novidade em Catanduva, hein? Sextou. Elaine, de Rubinéia. Ai, bem lembrado. Elaine, de Rubinéia. Gertrude, de Pirapózinho. Minia, também de Catanduva. Ah lá. E, gente, isso que o Marquês falou é bem legal. Sabe por quê? Deixa eu devolver isso aqui. É, sexta-feira agora, Jéssica de Birigui, tá? Só pra vocês verem que a gente é honestinho. Isso. Sexta-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos ao vivo na Praça da Matriz de Catanduva. O SBT em você será feito de Catanduva. Coisa boa. Você aí, da região ou da cidade, pode ir até lá, me dar um beijo, tirar uma foto, assistir ao programa, assim, de pertinho. Vai ter um evento muito legal de sustentabilidade e a gente estará por lá. Certíssimo. Todo mundo convidado, né, Marquinho? Com certeza. Tirar foto com a gente, tietar a equipe, falar que torce por mim no desafio da equipe, né? Porque é sobre. E o Rodrigo errou a mala da vida. O Rodrigo trabalha aqui. Vamos sentar aqui, Marquinho. Vamos. Eu não vi o de hoje. Mas, Rodrigo. Mas eu achei que era clipes. Faz sentido o clipes. Fazia. Fazia sentido. O grampeador. O grampeador fazia sentido. Só a parte do plástico, né, que ficou meio assim. Eu sou coordenador e tenho que encerrar, gente. Tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri